Oi pessoal, eu sou a Teacher Lu aqui da Leader School e eu tenho algumas coisas muito legais para conversar com vocês. Vamos aprender algumas dicas de inglês? Vem comigo! Hi guys! No nosso primeiro vídeo, nós vamos falar algumas dicas de inglês no sentido de como aprender inglês, como potencializar o seu aprendizado. Quando a gente vai aprender inglês, é muito importante que você inclua o inglês na sua vida. Quanto do seu tempo você dedica ao seu aprendizado? Quanto da sua agenda você vai poder determinar, você vai poder ceder para você poder aprender inglês? Isso é muito importante. Se faz necessário que você tire um tempo para as suas aulas, um momento para as suas tarefas e momentos diários que você possa estar em contato com vídeos, revistas, jornais, que você possa estar ouvindo inglês todos os dias, uns 10 minutos, e você vai perceber como o seu inglês vai decolar. Ok galera? Então, let's do like this! Vamos fazer assim. Coloca inglês, assista todos os dias alguma coisinha em inglês, as suas séries favoritas, e no próximo vídeo eu vou te contar mais. Combinado? See you!